Oi pessoal, começando mais um vídeo neste canal e hoje estou começando o vídeo aqui toda no estilo gata barbie grão, porque hoje sim gente, vim compartilhar com vocês a minha coleção de barbies, que estão, algumas eu coloquei aqui já pra participar desse vídeo já de cara né, e pra quem acompanha o canal, olha, desde antigamente é Matsura Raiz, vai lembrar que quando era bem pequenininha, tá ali criança, eu gravei o vídeo aqui no canal que é minha coleção de barbies. Hoje o vídeo é o vídeo da minha coleção de barbies que algumas meninas estavam me pedindo no vídeo do tour pelo meu quarto, não sei se era esse ou minha coleção de Chiruchô, então hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas barbies que estão aqui atrás e mais algumas coisinhas, então, rádio mesmo achou? Vou começar por essas duas barbies aqui. Nesse vídeo eu mostrei as casinhas da barbie que eu tenho, tenho padaria, entre outras coisas, e as barbies também. E depois de anos, cá estou eu novamente pra mostrar pra vocês como as minhas barbies estão. O Papis voltou do Japão recentemente e ele enviou duas caixas de lá pra cá também, que chegou há um tempo atrás e a Moms gravou, inclusive, abrindo essas caixas do Japão, então se vocês não assistiram esse vídeo, assistam lá depois. E é isso gente, olha, estou com todas as minhas barbies aqui, e se você é a Matsura Raiz desde essa época, já deixa o like logo de início e se você caiu de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo, me dá um abraço aqui ó, já aproveita e se inscreve no canal e bora ver essas barbies de pertinho. Gente, então eu coloquei todas as minhas barbies aqui em cima da mesa, temos duas aqui na cadeira porque não coube, então vou começar por qual canto que eu começo. Vou começar por esse cantinho aqui, que é um casal, olha só, essa daqui é a Barbie dos anos 80, se eu não me engano, até pelo modelo dela, tá vendo? É diferente, olha a make dela. Você consegue perceber, gente, que a Barbie tem um estilo diferente mesmo de antigamente, né, dos anos 80, 80, e aí veio com o cabelinho preso. Eu só mudei o elastiquinho dela aqui, olha, coloquei um outro. Ah não, é dela mesmo, é dela, é tipo uma faixinha assim, porque ela é noiva, ela tá com colarzinho, brinco. Esse vestido maravilhoso, olha gente, todo brilhante. Deixa eu levantar ela para vocês verem melhor. Ai, opa amiga, tá querendo mostrar as perninhas? Olha só gente, que lindo o vestido dela, tá um pouco bagunçado de leves? Sim, né, porque ela veio de viagem cansada, até abriu ali atrás para respirar melhor, para o vestido não ficar apertado, né, é sobre. E aqui está o Ken, o marido dela, olha só, de terninho, todo estilo. Gente, ele tá sem sapato. Coitada, a Barbie tá sem sapato pós-casamento, ele perdeu um, a festa foi boa, né amigos? É isso, olha só, o terno dele é todo bonitinho, ele é estiloso, tá gente? Os anos, era anos 90, 80, sei lá, mas já tinha correntinha aqui, ó, no terninho dele, e é sobre. Aí aqui do lado, temos aqui a Barbie bailarina, porém, a alça do vestido estourou. Gente, eu não sei o que aconteceu, tadinha das Barbies, elas precisam de um glow up. Dessas daqui, no caso, né, vai chegando ali na ponta, o glow up acontece. Olha, essa daqui, se eu não me engano, é a Barbie bailarina, a make dela é toda soft, também bem delicadinha, tá descabelada, precisamos pentear, né, mas olha, o vestido em si é uma fofura, a gente vem com esse babadinho, sem nada no pé também, eu acho que caiu da caixa, ou deve estar no kitzinho de coisas da Barbie, que tem no kit que eu falei pra vocês, da casa, delas, padaria, tals, então às vezes pode ser que esteja lá. Aí aqui do lado, temos a Barbie, mais uma dos anos 80, eu não sei se é anos 80 ou 90, gente. Essa daqui é ruiva, olha só que linda, com franjinha, colar, olha a make dela, gente, que coisa mais linda, veio com brinquinho, cabelo também precisa, todas precisam ser penteadas, mas olha esse vestido, deixa eu abrir aqui, opa, eu ia mostrar o vestido, ela apagou o peitinho aqui, gente, ó meu Deus, olha esse vestido, deixa eu arrumar aqui esse tutuzinho, sei lá, esse babadinho, e tá em alta, né, gente, esse look aqui que era dos anos 80, olha, a gente vê hoje em dia, que é bem bonito, bem elegante, aí aqui já começa a modernizar as Barbies, né, Barbies anos 2000 pra cima. Temos essa daqui, que eu ganhei da Mames, se eu não me engano, é a Barbie motoqueira, gente, ela é linda, olha só, ela vem com essa blusinha, que vem com babadinho, sua legging, vem com um cotorninho cor de rosa, e ela vem com uma moto, porém a moto ficou no Japão também, gente, tá lá, uma caixa com coisas da Barbie, e ela vem com um penteadinho aqui de lado, capacete, olha que coisa mais linda, e a make dela já tá mais moderna, tá vendo? Tipo, partiu dar um rolê, então vamos deixar ela aqui no cantinho, olha a diferença de make, gente, dos anos 80, deixa eu subir o rosto dela pra vocês verem, dos anos 80 pros anos 2000, muda bastante, né? Aí aqui nós temos essa Barbie maravilhosa, gente, olha que linda, juro, rolezeira, olha só o vestidinho dela de glitter, Ai, que saudade, disse que eu estava dessas Barbie, gente, lindinha pra colocar na prateleira, né? E ela tá descabelada também, tadinha, mas olha a make dela, foca nesta make, olha isso, gente, tem um colarzinho aqui pra combinar com o vestido, só está sem sapato, né? O vestido dela é tubinho, agora que eu reparei, gente, rolezeira, e aqui tem a sua parceira rolezeira também, Olha só, tá toda descabelada, pós-rolê, eu já tô entendendo, o descabelada não é de viagem, é pós-rolê, gente. Olha a make dela, roxa pra combinar com o vestido, tá de... Opa, amiga, houve uma queda, um acidente, já pego você, olha só, brinquinho dela, brinquinho não, né? Brincão, gente, olha que gigante. Aí ela tem esse vestidinho aqui também, que é tubinho, bem embalada, entendeu? Olha, era pra ser tipo lantejoulas esse daqui, mas já tá começando a esbotar, né, porque ela é velhinha. E aqui tem o seu salto, gente, olha que salto maravilhoso. Que linda, muito linda essas duas aqui para o rolê. Aí aqui no cantinho temos essas outras Barbies. Temos essa daqui, que é a Barbie fashionista, eu acho que eu tenho duas, não, tenho três Barbies fashionistas. Essa, essa e aquela ali atrás. Essa daqui atrás é a mais nova que eu tenho, que eu recebi, inclusive, de presente. E olha só, essa daqui vem com o colarzinho dela, com o logo da Barbie mesmo. Olha a make também, gente, que coisa mais linda. O vestidinho dela é basiquinho com logo. Essa daqui é a Barbie Eu Me Amo, entendeu? Porque ela tá usando tudo dela, fazendo o jabá da marca dela, entendeu? Olha, vestido, o colar, tem aqui o salto. Olha que salto, gente, lindo. Rosa. Qual que vocês preferem? Esse salto roxinho ou rosa? Comentem aí. Achei lindo os dois, gente. Aí aqui nós temos a Barbie ginasta. Ela vem com fitinhas para colocar na mão e uma botinha, se eu não me engano, gente. Mas olha que coisa mais linda. Pena que sujou o vestidinho dela. Preciso lavar. Acho que sujou na caixa. Mas olha o penteado, vem com o cabelinho todo arrumado. Ah, ela tem luzes. Olha, ela é Tik Tok, gente. Ela é Tik Tok antes de existir o Tik Tok, porque nessa época que eu ganhei essa Barbie, não existia Tik Tok. Ela é antes, ela já previu o futuro. Olha, que linda. Não tem nada no pé também. Mas ela vem com as fitinhas e ela é super fofa. Aí aqui nós temos essa Barbie que está descabelada, fashionista, pós-rolê também. Olha o colar dela, gente. Que coisa mais... Olha, esse colar com esse brinco. Uhum. Olha, gente. Parecido, né? Já estava quase achando que era um conjunto, mas não é. Tá com esse vestidinho aqui, olha. Aqui tem um tutuzinho. Com a sua... Opa, amiga. Com a sua mecha rosa. Só preciso pentear. Tem horas que dá vontade de fazer igual aqueles vídeos que a gente vê no Tik Tok, sabe? De a pessoa lavando o cabelo da Barbie, hidratando e depois no final faz um... Finaliza? Talvez eu faça isso, gente, se vocês quiserem. Olha só. E ela vem com saltinho. Acharam que essa daqui não teria salto? Ela tem sim, meu bem. E pra fechar com chave de ouro tem bolsinha. Bolsinha da Shein, né, amores? Pra arrasar no look. E agora a Barbie que caiu, gente, é essa daqui. Meu Deus, ela ficou toda descabelada. É a Barbie que... Ela faz esqui. Mas ela tá sem o seu kit esqui aqui também, porque ficou no Japão. Mas olha a make dela. Que linda. Tem o seu penteadinho aqui. Aí, olha, o seu conjunto. Vem essa blusinha com uma pelucinha. É bem as blogueiras, gente, que vai pra Suíça, sei lá, lugares onde tem neve pra esquiar, né? É um look blogueira. É isso, gente. Eu vejo uma blogueira aqui fazendo uma foto e indo esquiar. É sobre. Olha, vem com o seu coturno. Muito linda também. Eu andava pra lá e pra cá quando morava no Japão, gente, com essa Barbie. Vivia abraçada com ela. E aí, aqui atrás... Essa daqui é a mais recente que eu ganhei, inclusive, num kit que a gente te lançou em parceria com a Barbie, com a Mattel, né? E aí, eles me enviaram essa Barbie aqui, gente, que é a Barbie fashionista. Olha que coisa mais linda. Ela vem com esse camisetão oversized, tipo um vestido, com óculos aqui em cima. Olha a make dela. Minimalista, entendeu? Coisa mais linda. O sapato eu não consegui ver. Ah, ela vem com uma botinha branca. Que linda, gente. Eu nem abri. Eu fiquei com dó de abrir, sabe? Eu queria deixar na caixinha, porque a caixa em si já é bonita. Enfim. Aí, aqui embaixo que eu falei pra vocês, tem essas duas Barbies. Essa daqui tá toda descabelada. Ô, meu Deus. Coitada de você, amiga. Você precisa de um spa. Olha o brinco dela, gente. Meu Deus do céu. A roupa. É isso. Deixa o like, galera. Já deixa o like por essa Barbie aqui. Ela vai virar youtuber. E temos a Lilica. Se eu não me engano, é Lilica? Não, é Licachão, gente. Que é a Barbie do Japão. A Barbie japonesa mesmo. Olha só. E aí, tem essa blusinha com esse shortinho que eu coloquei. Ela tem calcinha. Ah, não. Não tem, não. Achei que tinha. Não tem nada no pé também. Ela tinha tênis, mas não sei onde foi parar. Aqui é uma franjinha que eu inventei de cortar, mas... Temos que arrumar o cabelinho preso. E essas são as minhas Barbies, gente. Minha coleção de Barbies. Comentem aí se vocês lembram de alguma delas no vídeo. Minha coleção de Barbies do Japão. Bom, pessoal. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e relembrado também. Assim como eu relembrei. Olhando pra cada uma dessas Barbies. Que eu brincava muito quando eu era criança. E, inclusive, gravamos vídeos aqui pro YouTube também. Olha, nostalgia total. Já deixei uns takes aqui pra vocês relembrarem quem é da época. Provavelmente vai lembrar. Inclusive, comentem aqui se você é dessa época. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. E aproveita seguir a gente lá no Insta também, tá bom? Um beijão pra vocês e tchau!